Gente, vocês viram o Mario? Não consigo encontrar em lugar nenhum. Ele passou a semana toda aqui. Agora eu não o encontro mais. Mario Cesar, onde você está, meu amigo? Estou preocupada. O programa tem que começar. Sim, voz inteligente! Você pensou que eu não ia vir? Você pensou que ia regar também? Seja bem-vindo. Segundo ou. Segundo ou. Você achou que eu ia regar, né, Lente Nebosa? Mas estou aqui, ó. É desse jeito, dessa forma. Palmeiras! Serão! É por gol! Bom, posso começar o programa? Por favor. Por favor. Muito obrigado. E o que que é isso? Isso aqui vai ficar aqui? Quem foi que colocou isso aqui? Isso aqui vai ficar aqui mesmo, no cenário? Então tá. É, não, foi o chefe que mandou, então eu vou deixar aqui. Vai ficar esse porquinho aqui? Então tá, porra, fica aí. Posso começar o programa? Daqui a pouco a gente fala de esporte, meu povão, olha só.